Um vídeo de um grupo de pessoas surfando em cima de um ônibus biarticulado da linha Santa Cândida, Capão Raso, em Curitiba, viralizou nas redes sociais. Pra você que não viu, a gente vai exibir aqui, olha lá, a molecada em cima do busão e de repente um bate num fio, cai, olha lá! O menino, tem áudio, vídeo? Tem áudio? Dá pra gente ver aí, não tem? Olha lá, o menino, ele enrosca o pescoço no fio, por Deus que ele não sofre uma descarga elétrica. E na sequência, ele sofre uma violenta queda e sai ali andando meio torto, olha lá! Sai correndo ali meio torto, correndo em direção do busão. Será que ele queria trepar em cima do busão de novo, mesmo depois de levar um capote desse? Havia ali pelo menos 10 pessoas em cima do biarticulado, enquanto o ônibus estava em movimento. O jovem levou muita sorte de não vir outro veículo atrás do ônibus no momento da queda. De acordo com a prefeitura, o grupo desceu no tubo da Oswaldo Cruz e o biarticulado seguiu viagem. Nenhum dos integrantes do grupo foi detido até o momento. As imagens foram gravadas no sábado à tarde, na Avenida 7 de Setembro, ali na capital Curitiba. Que sorte que esse menino levou, hein, gente? A altura que ele caiu, a gente já viu aí pessoas sofrerem quedas menores que essas e perderem a vida. E ele sofreu a queda e saiu ali ainda correndo. Correndo, querendo trepar de novo no ônibus. Olha lá, o momento em que ele é atingido por um fio de alta tensão. É, é... Provavelmente, esse fio aí não é aquele de alta tensão, né? Pode ser aqueles fios de internet ou de telefone, TV a cabo. Porque se fosse um fio de alta tensão ali, meu companheiro... Ah, pode ser que a gente poderia estar agora noticiando uma tragédia lamentável devido à imprudência desses jovens.